E o assunto Estadão, gente. Estadão ultimamente não tem... não tem trazido boas notícias que agradem Lula, né? Bom, vamos entender aqui mais uma, né? Isso é que envolve essa questão da dama do tráfico, envolve essa aproximação do governo Lula com o crime organizado, essa facilidade que os caras têm de entrar lá dentro. Eu acho engraçado que era o governo Bolsonaro, né? Que tinha vínculo com milícias, né? Mas é no governo Lula que eles conseguem entrar até dentro do Ministério da Justiça. Para entender essa lógica. Estadão, governo Lula desmoraliza o país. E olha que aqui ele não fala nem da questão diplomática, que eu não sei qual das duas é pior, né? Não sei qual das duas aqui é pior. Bom, vamos para a matéria, né? Sem muitas delongas. Sem muitas delongas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque aí a opção recebida de todos os vídeos na descrição. Ou melhor, antes, se você está assistindo a gente em outra rede social, corre aqui para o YouTube rapidinho, põe o canal Brasil Notícias aí e se inscreve. Na descrição você vai encontrar a chave pix hgf10.msn.com A nossa chave para você colaborar com o nosso canal, fazer aquele pix, né? É que você é pequenininho, dê aquela forcinha para o canal Brasil Notícias. Seja um patrocinador do nosso trabalho e ajude a gente a manter o nosso conteúdo por aqui. Tem as nossas lives também, todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, com o seu comentário ganhando voz aqui. Você é quem faz a live junto com a gente. E no final da descrição, no YouTube, e você encontra o nosso Twitter, lá no Twitter. O X tem todas as nossas matérias para você, sempre em primeira mão. Ó, show, hein? O jornal O Estado de São Paulo, em editorial publicado nesta segunda-feira 20, criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por prestar solidariedade ao ministro da Justiça, Flávio Dinho. Vocês sabem, Flávio Dinho, com aquela desculpa de eu não sabia, eu não vi... Ele aprendeu com o Lula, gente. Porque lá no mandato do Lula, quando o Dirceu foi preso, ele dizia o quê? Companheiros, eu... Companheiros, eu não sabia de nada, não. Oi, companheiros, eu não sabia, não. Ele era meu amigo. Ele comia na minha casa. Companheiro, ele sequentrava a minha casa, mas eu não sabia. Ele me contava todas as coisas que ele fazia, até as coisas erradas. Mas eu não sabia, companheiros, eu não sabia. Flávio Dinho parece que apareceu, aprendeu direto, porque eu não sabia. Eu não entendi ninguém. Bom, por prestar solidariedade ao ministro da Justiça, Flávio Dinho, em vez de apurar, porque membros do crime organizado conseguiram duas reuniões na pasta. Detalhe, a própria dama disse que chegou a conversar com Flávio Dinho. Isso foi palavras dela. Flávio Dinho disse que nunca viu ela, mas ela disse que já conversou com ela. Mas enfim, quem tá mentindo, né? Comandada por Dinho, a pasta. Desde a semana passada, quando o Estadão revelou que Luciane Barbosa Farias, conhecida como dama do tráfego e mulher de um líder do comando vermelho no Amazonas, foi recebida duas vezes por assessores próximos de Dinho, o governo Lula passou a criticar quem fez as denúncias. É. Quem revelou a pilantragem é que vai ser, né? Lula revelou solidariedade ao ministro, que estaria sendo alvo de absurdos ataques artificialmente explantados, gente. Quer dizer, a mulher discursar lá dentro, filmado e gravado, foi plantado. A mulher bateu um papinho, tá indo lá dentro, fazer parte, viajar com nosso dinheiro. Passagem, vião, tudo, comida, bebida, dormida por nossa custa, também foi plantado. Um R. O próprio Dinho afirmou que não vai demitir os assessores que receberam Luciane. Ela foi condenada em outubro a 10 anos de prisão por associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa, mas recorre em liberdade. O marido dela cumpre pena de 31 anos de prisão. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, cuja pasta pagou passagens para Luciane ir a um evento em novembro, considerou a divulgação das informações como ataques difamatórios e a classificou como a tentativa generalizada por parte de extremistas de direita de, a todo momento, fabricar escândalos e minar a reconstrução da política de direitos humanos. Quer dizer, é engraçado. Direitos humanos para quem, gente? Para os presos? Porque as vítimas dos presos, eu não sei onde está o direito delas, mas tudo bem. Haja empáfia, afirma o Estadão, eis o modus apurantes de petista. Acham-se superiores, mesmo quando seus erros são expostos. Em vez de prestarem as informações ao público e admitirem o erro, atacam genericamente, sem nenhuma prova, politizando infantilmente a questão. Estadão diz que Lula deveria se preocupar com a aproximação do crime organizado com o governo. O problema não é Lula se preocupar, a questão é se talvez, essa não é a ideia, não seja a ideia. Luciane comando, enfim, cadê aqui? Luciane Barbosa Farias fez postagem sobre a reunião com o secretário nacional de políticas penais do Ministério da Justiça, Rafael Velasco Brandani, e com outras autoridades do Ministério de Dino. Quer dizer, plantado, ela mesmo divulga o negócio e nós é que planta. Enfim, é estarecedor, afirma o Estadão. O crime organizado atua à luz do dia para se aproximar da política e interferir nela e o governo do PT parece considerar tudo isso normal. O jornal nota que a preocupação do governo não é investigar o caso, tampouco atuar para que a administração pública federal fique menos exposta às investidas políticas das facções criminosas. Papo cabuloso. A prioridade, petista, é defender o companheiro Dino, que estaria sendo injustamente atacado. O Estadão lembra que a política de segurança pública do governo Lula é considerada um fiasco até agora, mas Lula só se preocupa com eventuais consequências políticas do escândalo. Com isso, Lula da Silva reintere o padrão de comportamento adotado até agora na área da segurança. Pública não entendeu a gravidade do problema, não se preocupa com a população que sente diariamente os efeitos e todas as sombras que a criminalidade gera sobre a vida em sociedade. Não tem nenhum plano concreto para prevenir os crimes e enfrentar os criminosos. Sua atenção está voltada exclusivamente para as eventuais consequências políticas do escândalo da participação da mulher do traficante Tio Patinhas em reuniões do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O jornal afirma que governar é muito mais do que agir guiado por cálculos políticos eleitorais e exige um mínimo de comprometimento com o interesse público. Apesar disso, Lula, mesmo com a revelação de que as facções criminosas têm acesso a alta cúpula da administração federal, Lula optou por cuidar do interesse do seu ministro que, coitado, não estava sabendo das tais reuniões. Ô menino, menino lindo do pai! O Estadão afirma ainda que o governo do PT zela por si e apenas por si e que não há reconstrução possível do país onde imperam a irresponsabilidade e a desfaçadez. E conclui, o mínimo que o governo poderia fazer seria afastá-lo ou ao menos advertir os secretários envolvidos no caso. Mas o senhor Dino já descartou essa possibilidade dizendo que se o fizesse estaria se desmoralizando. Conclui-se que ele preferiu desmoralizar o país. Ui! Aí. Agora, presta atenção aqui, gente. Depois que a gente leu tudo isso aqui, eles prestaram atenção que apesar das críticas ainda pegaram leve. Se fosse com o Bolsonaro, estariam dando a peixa de miliciano. A matéria estaria dizendo que ele poderia ter envolvimento com as milícias. Aquela coisa toda, né? Aqui ainda está leve e olha que está pesado. Vocês entenderam. Está leve, mas ainda está pesado. Mas imagina. ainda estão dando uma culézinha de chá aqui. Você não teve aqui nenhuma pressão direta. Aqui teve praticamente uma orientação. Companheiro Lula, pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, companheiro Lula. Olha, faz isso aqui para a gente poder pelo menos ter como lhe ajudar. Porque está difícil, companheiro Lula. É, eu sei que a gente está recebendo a verbinha mais gorda agora para falar bem, mas colabora também, né? Porque se fosse no governo Bolsonaro, já teriam chamado Bolsonaro de incompetente, que o governo estava envolvido. Aqui ele não coloca isso, né? Ele fala da tentativa de Lula de defender Dino, da despreocupação de Lula com o crime, e tenta proteger o próprio partido, o próprio governo, né? Desmoraliza o povo para garantir a moral dentro do próprio partido. Enfim. Mas você não vê que... Se nós tivéssemos tido, por exemplo, esse tipo de jornalismo no governo Bolsonaro, muita coisa teria sido diferente. Mas é claro que aqui eles estão tentando... Estão no limite, gente. Apesar que eu tenho que tirar o chapéu porque para bom entendedor um pingo é letra, né? Dá para a gente entender muito bem o que o jornal trouxe. Só que está difícil até para eles passar o pano. A gente percebe pelo formato do conteúdo, né? Os caras descem a chibata, mas de um jeito assim que não doa tanto. Só para ver se arde um pouquinho para o governo ficar mais esperto. Bom, vamos para os comentários. Fatima Menezes, minha amiga, ela comenta... No Brasil não existe justiça. Graças ao STF. Comentou ela no vídeo. Roberto Jefferson apresenta perda de memória, né? Quer dizer, você vê, um ato do Supremo faz isso com o cara, né? E ninguém paga por isso. ninguém para. Fica por isso mesmo. Deixa eu ver aqui... Merto... Nome difícil aqui, pô. Merto... Está comentando aqui, deixa eu ver... A maior forma de protesto é trabalhar contra a corrupção. inclusive com a casa que flerta com políticos agora percebem traídos. Prendam os corruptos. Está brotando em todos os cantos. O grande problema é que dentro da PF existe uma ala de esquerda. Esse é o grande problema. Esse é... Tem uma turma da esquerda. É o que acaba dificultando, né? PF anuncia greve por descaso do governo Lula. está aí. Infelizmente, se não fosse mais... Não se maria... Estamos nos tornando uma Venezuela, concordo, meu amigo. Desemprego, dívidas e economia nas mãos de Haddad reduzem confiança do brasileiro no governo Lula. Poder de compra indo pro saco e tudo mais. Um abraço, gente. Fui.